Olá, boa noite. Eu sou o Paulo Otávio, mais conhecido como Paulinho. Sempre gostei de brincadeiras, músicas, cantar músicas. Então, em algum momento eu lembrei, por que não fazer a minha própria música, não cantar a minha própria música? E comecei a tentar fazer algumas músicas e colocar no zap. E o pessoal gostaram, e alguns amigos vieram me aconselhar para me registrar as minhas músicas. Então, eu sinto bem eu ir tomar o conselho dos meus amigos e fui para registrar as minhas músicas. Aqui está. E aqui estou para divulgar o meu trabalho. Primeiramente, eu peço a Deus que é o sonho de todos, a gente seguir os sonhos da gente. E, de repente, tem alguém que olha com carinho e pode dar certo. Foi assim que meus amigos falaram e vários me desejaram uma boa sorte. E eu tenho que dar. Aqui está a música que eu coloquei o nome dela. Faz isso, não. Aqui está o meu trabalho. Foram dez músicas. Eu vou começar a divulgar. Vamos lá, então. Alô, foram várias as vezes que tentei te ligar. Mandei várias mensagens no seu celular. E até agora você não responde. Será que o seu celular está desligado? Eu já estou ficando meio desconfiado. Faz isso, não. Faz isso, não. E assim você machuca o meu coração. Faz isso, não. Liga logo pra mim. Vem ficar no meu braço. Eu te cheio de abraço. Dá muitos beijinhos. Faz isso, não. Faz isso, não. E assim você machuca o meu coração. Faz isso, não. Liga logo pra mim. Vem ficar no meu braço. Eu te dou um abraço. Te cheio de beijinhos.